A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatinou nesta terça-feira o economista Ilan Goldfein. Ele foi indicado pelo presidente em exercício, Michel Temer, para presidir o Banco Central. O nome de Ilan Goldfein para o comando do Banco Central foi anunciado no mês passado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Até então, Ilan era economista-chefe do Itaú Unibanco. Esta é a segunda vez que Ilan Goldfein é sabatinado aqui no Senado. Entre os anos 2000 e 2003, o economista foi diretor de política econômica do Banco Central, uma das razões pelas quais se considera preparado para o cargo. De acordo com o Ilan Goldfein, apesar de desafiador, o cenário econômico atual pode ser revertido. Tenho absoluta confiança na reversão do quadro atual interno. Há que se buscar uma economia mais produtiva, mais competitiva e justa, uma economia que volte a crescer e criar empregos. Uma economia que o Brasil precisa e merece. Para recuperar a economia, ela precisa ser gerida de forma competente, responsável e previsível. Só assim poderemos estimular o investimento e, com isso, o crescimento. Os esforços atuais e as políticas recém-anunciadas têm a direção correta, o que tem permitido o início da repressão de confiança, essencial para a retomada da economia. Ilan Goldfein enfatizou a missão de cumprir a meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5% ao ano, e de assegurar a solidez e eficiência do sistema financeiro. Para o economista, o nível de inflação baixo e estável é essencial para o crescimento sustentável da economia. Nossa história recente bem demonstra que níveis mais altos da inflação não favorecem o crescimento econômico. Pelo contrário, desorganizam a economia, inibem o investimento, a produção, inibem o consumo, e impactam negativamente a renda, o nível de emprego e, por fim, o bem-estar social, especialmente das classes menos favorecidas. Pelo contrário, a manutenção de um nível baixo e estável de inflação é condição essencial para o crescimento sustentável, uma vez que reduz incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa. Pelo contrário, a manutenção de um nível baixo e estável de inflação.